Pessoal, hoje nós estamos aqui para fazer o review desse notebook aqui, que a gente apelidou carinhosamente aqui no canal como o Lenovo Loquinho, ou Loquinho também, né? Que é a nova linha de notebooks que a Lenovo trouxe aqui para o Brasil, para você que não acompanhou esses vídeos que eu citei por aqui. A Lenovo substituiu a linha Gaming 3 ou Gaming 3i aqui no Brasil, né? Que era muito famosa, tem modelos aí com 1650, 3050 também, já trouxemos vários aqui no canal. Mas a partir desse ano, a Lenovo vai trabalhar com uma nova linha de notebooks de entrada, falando da linha Gamer, né? Que é justamente os Lenovo Lock, tá? Aqui no Brasil já está sendo vendido o Lock com uma RTX 2050, que seria equivalente a 1650, e também essa versão que nós iremos analisar aqui hoje, tá? Essa versão aqui já conta com i5-12450H, então i5-12ª geração ali, processador mais simples, né? Mas conta aqui com uma placa de vídeo muito interessante, porque ele já tem a RTX 3050, mas não qualquer 3050, e sim a versão de 6GB, tá? Então, uma 3050 com mais VRAM, o chip gráfico aqui é um pouco mais forte também do que equipado aí nos antigos Gaming 3, ou até melhor do que os Nitro, o TUF da vida, né? Outro notebook que também conta com a 3050 de 6GB é o Dell G15. Até pouco tempo atrás, o Dell G15 era o único que contava com essa placa de vídeo renovada, né? Agora temos aqui também o Lenovo Lock para competir. Tem um terceiro player aí também, que é o Legion Slim 5i, mas ele não conta porque tá muito caro. Ele tá no preço de notebooks com 40 e 50. Já esse Lock tá num preço interessante, é por isso que ele tá chamando tanta atenção, porque vira e mexe ele fica abaixo dos seus 4.500 reais, ficando até mais barato do que o próprio Dell G15 muitas vezes, né? Então o custo dele tá muito atrativo. Mas calma, nem tudo são coisas positivas, né? Temos também um probleminha nesse notebook, que só de você ler especificação você vai notar, porque ele conta com uma tela de apenas 60 Hz. Então assim, né? A maioria dos notebooks gamers já estão vindo com telas de 120, 144 Hz, já tem muito notebook com telas de 240 Hz, por exemplo, mas o Lock tá vindo com uma tela bem mais simples, 60 Hz apenas de taxa de totalização, o que, cara, vai deixar ele bem atrás com relação aos seus concorrentes. Mas é aquilo, vamos ver no vídeo de hoje então, se mesmo com esse empecilho, será que ainda assim vale a pena comprar esse Lock? Porque eu já vou te avisando, esse Lock aqui tem um suco, tá? De performance, ele até que tá entregando bastante coisa. Então, ó, antes de começarmos, né? Se você curte aqui os vídeos de review, não se esquece, deixa aí o seu gostei pra apoiar aqui o canal. Cara, a gente tá tentando chegar a 300 mil inscritos, já faz um tempinho, a gente não consegue, então se inscreve aí também pra ajudar a gente a bater essa meta, fechou? Por último, só pedir desculpas, eu sei minha voz está estranha, minha garganta está ruim, tá meio anasalada, né? Tive até que cancelar a live, né? Caso pra vocês é semana passada, mas vamos lá, bora pro review desse Lock, ou Lockinho, com uma RTX 3050 de 6 GB. Pra quem acompanha aqui o canal, sabe que eu já testei esse Lenovo Lock um tempinho atrás, mas era um modelo importado, né? Que o inscrito vendeu pra nós. E, inclusive, testamos também um tempo atrás o Gaming 3 na geração 2022, né? Na sétima geração dos Gaming 3, que já contava com um design bem parecido com esse. Ou seja, já é o design aqui com bundinha, ele tem esse espaço adicional na traseira, né? Pras conexões. O notebook em si é todo de plástico, com um acabamento mais fosco e poroso na tampa, sendo que na bundinha em si, ele tem tipo um mesh quadriculado ali. E esse design aqui me lembra muito a linha Legion, com a diferença de que aqui estaria escrito Legion, e provavelmente estaria embaixo o relevo também, e meio que cromado ali, refletivo, né? Aqui não, temos apenas o logo da linha Lock, e também é pintado esse logo. Não tem alto relevo nem nada, é um logo mais simples. Ah, e outro detalhe também é que ele é bem sóbrio, olhando de cima, é um notebook até que legal pra quem vai utilizar ele pra trampar em ambientes mais corporativos, mais sérios, mas quando você olha ele de trás, ou se não, de lado, você vai notar que ele tem ali alguns detalhes em azul bebê, o que eu particularmente achei bem bonito, bem estiloso, né? Tanto aqui na parte de trás, como também na lateral, mas eu entendo que quem quer ou precisa de um notebook mais sóbrio e minimalista, seria legal se essas partes fossem pintadas, sei lá, de preto, ou de repente de cinza escuro. O que parece ter acontecido na versão 2024 de verdade, tá? Porque o lock que a Lenovo trouxe pro Brasil, tem o design de 2023, mas já tem o lock 2024, vou pedir pra edição colocar algumas imagens, que parece que já tá todo preto ali, com esses detalhes também mais sóbrios. Voltando aqui pro lock do Brasil, ele pesa cerca de 2,5kg, peso padrão entre os notebooks gamers dessa faixa, e mede mais ou menos 26mm também dentro da média aqui. Abrindo então a tampa do Note, temos acesso ao palm rest, a parte interna, inclusive ele abre sim a tampa usando uma mão só tranquilamente, e galera, vamos ser bem sinceros aqui, ele é igual a qualquer notebook gamer da Lenovo, tá? Todos eles usam esse mesmo design interno, principalmente os Legion, que no caso seria, botão power aqui separado, no centro, inclusive que serve pra indicar o modo de performance atual do notebook, tem o teclado retro iluminado apenas na cor branca, padrão Lenovo também, difícil ter teclado RGB nos modelos comercializados aqui no Brasil, principalmente nesses de entrada, e pra falar a verdade, eu importei um notebook recentemente da Lenovo, que foi o Legion Slim 5 de 14 polegadas, mesma coisa, mesma parte interna, mesmo visual, e teclado retro iluminado na cor branca apenas. E é aquele teclado padrão da marca, com as setas meio deslocadas pra baixo, ABNT, full size, e com a sensação de digitação mais rasinha ali. Mas pessoal, no final das contas, é um bom teclado, nem dá pra reclamar dessa retro iluminação na cor branca, porque os seus concorrentes também tem cores fixas, no caso do Nitro, tem uma cor fixa na cor vermelha, Dell G15 na versão 3050 é apenas na cor laranja, então talvez você até prefira a cor branca, por ser mais neutra ali, combinar melhor com as cores do teu setup. O único notebook com 3050 que eu me lembre, que tem teclado RGB, é o TUF Game F15. Já sobre o touchpad é o seguinte, ele é meio deslocado pra esquerda, isso acontece no notebook da Lenovo, porque no lado direito você tem as setas recuadas, então não cabe um touchpad ali, e ele acaba ficando um pouquinho mais pra esquerda, o que sinceramente acaba atrapalhando um pouquinho, tanto o uso do touchpad, como também ocasionando cliques acidentais, porque às vezes o pau da mão encosta nele. Mas é um touchpad até que legal, com cliques bem levinhos, apesar de ser meio barulhentinho. Eu só não sou muito fã desse acabamento liso, que é esse notebook que tem, acho que o notebook da Lenovo tem acabamento mais liso, assim como os Nitto da Acer, eu prefiro um acabamento um pouquinho mais fosco, eu sinto que o modelo desliza melhor, mas é um touchpad de boa qualidade, inclusive melhor, de acordo com o VAP, ele achou esse touchpad melhor do que o modelo utilizado no Legion Slim 5i, que custa o dobro desse cara. De tamanho é bem proporcional aqui ao Palm Rush, no final das contas é isso, é um bom touchpad, assim como o teclado. E bom, chegamos então no ponto polêmico desse notebook, tela. Esse notebook conta aqui com uma tela Full HD de 15 polegadas, não é o modelo ainda de 16, só que é isso, Full HD 15 polegadas de 60 Hz. E pessoal, qualquer concorrente aqui no Brasil, dos notebooks gamers, já vão te entregar uma tela de 120, 144 Hz, então sim, é um ponto negativo. Você pode me falar, pô, mas eu não ligo pra isso, vou utilizar um monitor externo? Tá, mas na peça que você tá levando, ele tem uma tela inferior sim. E pra quem já testou uma tela de 144 Hz, 120 também, sabe que 60 Hz parece meio travado hoje em dia, principalmente se for pra jogar jogos competitivos. Até pra trabalhar mesmo, tá? O movimento do seu mouse, o movimento das pastas, as animações do Windows, né? Tudo fica muito mais fluido quando você tem mais Hz ali. Mas enfim, sobre a qualidade do painel, temos aqui pelo menos uma compensação, porque ele tem 300 nits de brilho, o que é mais do que a média dos seus concorrentes. Já de cores, é padrão 45% NTSC. E aqui existem alguns pontos de vista que você pode argumentar contra ou a favor desse notebook. Por exemplo, se você tá pensando em comprar esse notebook e botar já no monitor externo, né? Você comprou, já tem um monitor externo aí na tua casa, de 144 Hz, por exemplo, talvez você não vá sentir tanto esse problema da tela dele ser de 60, tá? Porque às vezes pra trabalhar, às vezes você vai tá fora da tomada, você até prefira que a tela esteja a 60 Hz pra economizar energia. Ou talvez você vai comprar esse notebook pra rodar jogos mais pesados, que não iriam passar de 60 FPS. Ok, dá pra passar, mas principalmente, se você for usar a tela desse notebook, você não tem o monitor externo, ou se esse cara é o seu primeiro notebook, recomendo que você pegue já um com uma tela melhor, porque a diferença é grande. Mas vai de você, se isso vai te atrapalhar ou não. Falando em monitor externo, vamos olhar aqui agora então, quais são as possibilidades de conexões desse notebook pra você plugar esses monitores, né? Ó, e é o seguinte, no lado direito nós teremos aqui apenas a trava da webcam, e também uma porta USB 3.2 Gen1, de 5 Gbps. Já do outro lado, teremos aqui o P2 pra headsets, e também uma USB-C 3.2 Gen2, de 10 Gbps, que é compatível tanto com série de vídeo, como também carregamento PD, de até 140 watts. Considerando que a fonte dele é de 170 watts, cara, é bem viável você carregar esse notebook utilizando a USB-C, tá? Você pode comprar aqueles carregadores da Basils, e o Green, de 140 watts, que ele vai ser compatível. Eu testei um carregador da Basils que eu tenho, novo, que eu comprei, de 140 watts, e ele carrega, assim, o Lenovo Lock. Só vale lembrar que não dá pra você jogar enquanto você tá carregando ele via USB-C, tá? Porque ele não te libera o modo de alta performance. Mas daria, de repente, pra você deixar a fonte original do Lock, que é a fonte mais parroda, em casa, que é onde você vai jogar, e se você for levar esse notebook pra viagens, ou, de repente, levar pro escritório, pro seu trabalho, você leva uma fonte USB-C ali, que é a menorzinha, mais genérica, pra carregar todos os seus dispositivos ao mesmo tempo, né? Então é legal ele ter esse tipo de compatibilidade. Voltando aqui nas conexões, atrás nós temos mais duas portas USBs comuns, 3.2 Gen2, de 10 Gbps, sendo que uma delas é Always On, pra você carregar seus periféricos. Uma porta de rede, RJ45, uma HDMI 2.1, e a entrada da fonte, que inclusive é aquela de 170 watts que eu tinha comentado. Sobre a saída de vídeo, pessoal, tanto a USB-C como também a HDMI estão ligadas diretamente na placa de vídeo dedicada. Então dessa forma, você pode utilizar monitores externos nesse notebook, tanto via HDMI quanto via USB-C, que você não vai sofrer gargalo da placa de vídeo integrada, tá? Tem muitos notebooks, é o caso, por exemplo, do Dell G15, se não me engano, do Nitro 5 também, que, por exemplo, a USB-C até passa vídeo, mas a USB-C tá ligada na placa de vídeo integrada. No lock não. Tanto a HDMI quanto a USB-C estão na 3050. Um outro ponto onde esse lock mandou muito bem foi na autonomia de bateria, tá? Esse cara durou bastante tempo no nosso teste ali, fora da tomada. Ele tem uma bateria de apenas 60 watts hora, o que tá dentro da média não é muita coisa, mas no nosso teste, ele durou aqui 6 horas e 48 minutos, o que é bem acima da média se comparado com seus notebooks concorrentes. Lembrando sempre que ele bateu quase 7 horas aqui, mas no nosso teste, tá? Que consiste em deixar um vídeo do YouTube rodando ali, no modo de economia de energia, com brilho da tela controlado, a gente configura o brilho igual em todos agora, e 60 Hz, que no caso, bom, a gente nem precisou configurar 60 Hz, né? A tela, nativamente, já é de 60. Mas ele durou bastante fora da tomada, porque os notebooks da Lenovo costumam ter um recurso bem legal que favorece esse tipo de teste, que é um modo onde ele consegue desligar a placa de vídeo dedicada, né? No caso, a 3050, automaticamente quando você tá fora da tomada. Ele entende que fora da tomada você não vai jogar nada, então ele desliga a 3050 pra ela não gastar energia, e você passa a utilizar apenas a placa de vídeo integrada, que dá conta do vídeo mais básico, né? Já que você não vai estar jogando. Por conta desse recurso de software que eu sempre elogio nos notebooks da Lenovo, ele consegue ter uma autonomia bem interessante, né? Bem mais interessante do que alguns dos seus concorrentes. Mas eu acho que não é só também essa questão de desligar a dedicada. A própria Lenovo deve ter também ali alguns tunings, né? Pra gastar menos energia e tudo mais. Enfim, dura bastante fora da tomada. De som integrado, ele tá ok. É um bom som e com uma qualidade legal, mas também nada de outro mundo. E de webcam, pessoal, um ponto legal é que vocês já estão me enxergando aqui numa resolução Full HD. É um dos poucos notebooks gamers que contam com webcam Full HD. A maioria ainda tá em webcam HD, mesmo aqueles que custam mais de 10 mil reais. Inclusive, vocês estão me ouvindo através do microfone integrado do próprio Lock. Beleza, mas agora é o seguinte. Bora falar da parte mais técnica desse notebook, né? Vamos começar a falar sobre os componentes. Primeiramente, sobre memórias RAM. Que nesse notebook aqui já são DDR5, tá? No caso, eu peguei a versão já com 16 GB de RAM. Vem com dois pentes de 5600 MHz da Hynix. Mas, apesar das memórias serem de alta velocidade, o i5-12450H desse Note só suporta até 4.800 MHz, tá? Ou seja, elas acabam sendo capadas pra essa frequência que é o teto do processador. Aqui, a Lenovo poderia ter optado por utilizar memórias mais baratinhas, com frequências mais baixas, né? Já que você não vai conseguir aproveitar os 5.600 MHz dentro desse Note. Talvez barateasse um pouco o custo do produto. Mas, no final das contas, legal vir com memórias melhores do que a gente imaginava. Ou precisava, né? E eu peguei a versão de 16 GB, mas também tem a versão de 8 GB, tá? Que fica uns 400 reais mais barato. E se você quer economizar, vale a pena ir nela, tá? Porque você consegue comprar memória DDR5 por fora por 200 reais na Aliexpress. Mas, se você é preguiçoso igual eu, ou se não um pouco leigo, não quer desmontar o notebook, até que vale você comprar ele já com 16, tá? Aí você não vai ter que ficar correndo atrás de memória, não vai ter prazo de entrega diferente, não vai correr risco de incompatibilidade. Aí vai de você se você quer economizar ou se você quer praticidade. Tem as duas versões lá pra você escolher. De SSD, esse Note vem com 512 GB em todas as versões, sendo que é uma unidade Gen 4 de alta velocidade e pequenininha do padrão 2242. Mas fiquem tranquilos, tá? O slot em si suporta o tamanho tradicional 2280, caso você queira trocar esse SSD. Mas você não vai precisar trocar, porque ele tem um segundo slot pra upgrade também. É só você adicionar mais um SSD nesse segundo slot sem ter que mexer no slot original. Tá, agora vamos pra parte importante aqui do notebook, começando pelo cérebro, podemos falar assim, o processador, que é o i5-12450H. Quando a gente testou o lock importado alguns meses atrás, ele vinha com o i5-13420H, se não me engano, que já era um i5-13ª geração. Aqui, nós estamos no i5-12ª geração, tá? Igual é utilizado nos Nitro 5, que inclusive apareceu aqui na semana passada. Não é um processador ruim, longe disso, é um bom processador. Tem ali 8 núcleos, 12 threads, mas lembrando que esses 8 núcleos são divididos entre 4 de performance e 4 de eficiência. Então, o processador aqui desse lock tá mais pra um 6-core do que pra um octa-core. Tanto que, no teste do Cinebench, que estressa o processador, ele pega quase 10.500 pontos, o que é uma boa pontuação, vai dar conta de rodar muita coisa e justamente é parecido com o Nitro 5. Mas fica longe ainda do Dell G15 com o i5-13450HX, que já é de 13ª geração e é HX, e fica atrás também do TUF Game F15 na versão i7-12700H. Até atrás do TUF na versão i5, né? Que é o 12500H. Então assim, na comparação, o processador do lock, ele realmente é mais fraco, principalmente comparando contra o Dell G15 e TUF, seus principais concorrentes por conta do preço, tá? Mas não é um processador ruim, é o mesmo CPU utilizado no Nitro, então sim, ele dá conta de edição de vídeo ali, intermediária, arquitetura, programação, é um processador forte, tá? Pra produtividade. Mas na comparação com seus concorrentes, dá pra dizer que é um ponto meio fraco sim aqui desse lock. Tanto que o resultado aqui se repete no single-core, o lock acaba ficando um pouco pra trás, e também no CPU profile. Dá pra ver novamente que o processador do Dell G15 é bem mais forte do que o utilizado aqui nesse Lenovo. E só tá faltando os testes do TUF nesse benchmark, porque a gente não fazia na época que a gente testou o TUF na versão i7. Em breve, a gente atualiza com os dados da versão i5 pelo menos. Inclusive, já fica a dica, tá? Caso você queira acompanhar essas atualizações de benchmarks que a gente tá fazendo, porque a gente vai testando notebook novo toda hora por aqui, né? A gente vai subindo esses resultados no nosso site, no benchpromos.com, tem a aba ali de benchmarks, onde a gente vai registrando tudo que a gente testou. Então, se por acaso a gente testar notebooks novos, concorrentes desse lock, a gente vai botar lá no site. Então, já salva aí nos seus favoritos. Nosso site tá bem completinho. Recomendo que você dê uma exploradinha por lá. Voltando aqui, falando agora de temperaturas do processador, esses 5 nos jogos fica em torno dos seus 85 a 90 graus, mas sofrendo um pouco de throttling, mantendo ali seus 3600 MHz de média no Cyberpunk, por exemplo. Não é uma temperatura exemplar, não, tá? Ainda mais sofrendo com throttling. Mas também não chega a ser uma preocupação. Agora eu sei, o principal motivo pra você querer vir nesse notebook, nesse lock, é a placa de vídeo. Mas, especificamente, é a 3050 D6GB, que tá com mais VRAM e tá mais forte do que as 3050 tradicionais. E podem ficar tranquilos, essa 3050 no lock tá full power, ou seja, ela não tá capada, tá consumindo ali seus 95 watts, assim como os concorrentes. Tanto que, no benchmark do Blender, que simula renderização 3D, né, usando a placa de vídeo, ela fica ali com uma pontuação bem parecida, tanto com a 3050 do Nitro, como também do Dell G15. Já no 3DMark Time Spy, a 3050 desse lock ficou um pouco na frente, até, dos seus concorrentes, por algum motivo, tá? É aquele suco que alguns notebooks da Lenovo tem e fazem eles pegarem um pouquinho mais de performance. E por último, um teste aqui que simula Ray Tracing, que seria o Port Royale. Dá pra ver que as 3050 de 6GB ficam bem na frente das 3050 tradicionais de 4GB apenas, provavelmente aqui por conta da VRAM que elas possuem e favorecem o teste de Ray Tracing. E, de qualquer forma, Lock-In lidera nessa tabela também. E claro, pessoal, esses testes aí são testes sintéticos, tá? Simulando software de produtividade, software de render, edição de vídeo e tudo mais, pra vocês terem uma noção como é que ele se encaixa. Já, já, a gente vai testar jogo também. Agora, sobre a temperatura dessa placa de vídeo, ela tá apenas ok, não tá geladinha, tá mantendo os seus 80 graus, o que, né, não é tão baixo assim. Poderia ser melhor, mas pelo menos não tá sofrendo throttling. Consegue manter um clock ali nos seus 2.000 MHz de forma constante e, novamente, não precisa se preocupar com relação a aquecimento nesse chip. Mas, agora sim, vamos pra parte que você gostaria, muitos devem ter pulado o vídeo apenas pra ver essa parte, que é ver como é que esse lock vai sair em jogos, né? Porque a gente viu ali resultados do processador individualmente e da placa de vídeo individualmente também. pra rodar o jogo, nós precisamos da performance em conjunto dos dois componentes. Vamos ver como é que o lock se saiu nessas condições. Só antes, é bom avisar que a gente testou o lock no modo de alta performance com o overclock do software habilitado e também no modo de GPU, que seria o Mug Switch, né? Desabilitando a placa de vídeo integrada. E, ó, configurando então dessa forma no Assassin's Creed Valhalla em Full HD no alto, ele pegou aqui 70 FPS, liderando a categoria das 30 e 50, tá? Inclusive passando o próprio Dell G15. Aqui dá pra ver uma clara diferença entre os modelos de 4 e de 6 GB. Mesmo que nesse jogo não seja tão necessário mais VRAM. Mas, como eu tinha falado antes, o próprio chip gráfico dessa nova versão tá um pouco mais forte do que a 30 e 50 tradicional. No Forza Horizon 5 em Full HD no Ultra, novamente, o lock lidera. Agora com 68 FPS contra 60 FPS do Dell G15, sendo que as 30 e 50 comuns ficam ali nos seus 40 FPS. Nesse jogo sim, a VRAM faz diferença, tá? A 30 e 50 de 4 GB até roda o Forza, mas no alto. No Ultra é necessário mais memória e aí essas novas versões se destacam por conta disso. E também no Horizon Zero Dawn mais um benchmark onde o lock liderou a tabela. Os únicos jogos onde o lock ficou pra trás foram, primeiro, no Red Dead Redemption 2 que o Dell G15 tinha pego 70 FPS enquanto o lock pegou 66 FPS. Mas ainda assim ele fica acima dos outros concorrentes com 30 e 50 normal. E também no Rainbow Six Siege porque aqui o processador pesa, né? Daí ele fica bem atrás do i5-13-450HX. Apesar de não ter perdido muito pro TUF que tem um processador melhor e eu achei que a diferença ia ser maior aqui. Então sim, pessoal, esse lock está bem forte na placa de vídeo como eu tinha falado. Ele tem um suco da Lenovo, né? Por algum motivo em alguns jogos ele sai melhor do que os seus concorrentes. Mas o ponto é o seguinte, esses benchmarks de tabela que a gente faz eles costumam ser muito mais pesados pra placa de vídeo, né? Com exceção ali do Rainbow Six. Eu estava com medo desse 512-450H causar um pouco de gargalo na 30 e 50 de 6 GB, né? Talvez eu estava com medo do processador ser muito fraco comparado com a placa de vídeo. Mas até que ela empurrou bem essa 30 e 50, tá? No Cyberpunk 2077, por exemplo, ela fica sempre acima dos seus 90% de uso e mantendo o frame time relativamente estável. No caso, foi testado aqui o Cyberpunk em Full HD no baixo, mas com a densidade de população no alto pra forçar o processador. E mesmo assim, manteve ali seus 60, 70 frames por segundo mesmo sem usar o mod do FSR que dobraria esses FPS aí. Rodou um DLSS Fuzz no médio, mas usando DLSS qualidade. No seu 55 a 60 frames por segundo, né? Também com a placa de vídeo sendo bem consumida sem gargalos. Spider-Man Remastered no alto em Full HD manteve 72 FPS de média com alguns stutterings, tá? Mas a gente tem notado que nesse jogo os stutterings estão meio comuns em notebooks. Rodou até Starfield em Full HD no alto usando o FSR 13 com frame generation que tem agora no jogo a 63 FPS. Lembrando que nos consoles esse jogo roda a 30 FPS apenas. E por último eu queria comentar que tem um jogo que as 30 e 50 de 4 GB não roda muito bem que é o Alan Wake 2. Rodar até roda mas acontecem erros de textura ali por falta de VRAM. Nesse note pelo fato de termos mais VRAM o Alan Wake 2 roda liso no médio usando o DLSS qualidade nos seus 61 frames por segundo e sem problemas de textura. Indo agora pra galera do competitivo testamos aqui o Warzone 3 em Full HD no baixo a 100 FPS mais ou menos e também o CS2 em Full HD no baixo nos seus 175 FPS também. É uma pena que você vai estar rodando esses jogos com uma taxa de frames bem alta mas você só vai estar vendo 60 Hz nesse carinho. E galera pode usar o modo de alto desempenho desse note aqui porque ele mal faz barulho. Ele pega 51 dB no máximo o que é muito silencioso pra média dos notes que a gente costuma testar por aqui costuma pegar ali seus 55 dB mais ou menos. já sobre aquecimento na cacaça aí nós temos um probleminha tá porque ele esquenta bastante mesmo sendo de plástico a barra do espaço ali o centro do teclado ficam extremamente quentes tá e tipo é normal esquentar nessa parte mas o lock esquenta muito nas laterais que é o WSD aqui também nessa lateral do Numpad fica mais tranquilo mas o centro e a barra de espaço cara chega a ser insuportável tá no centro aqui você não usa tanto você não encosta tanto seus dedos nessa parte mas você encosta muito na barra de espaço e isso pode acabar te incomodando isso normalmente acontece em notebooks que tem o palmerash de metal não é o caso do lock mas mesmo assim ele esquenta bastante os teus dedos e bom pessoal como sempre vamos resumir então esse vídeo pra você que pulou aqui pro final ou pra você que viu o vídeo todo mas como é muita informação não deu pra assimilar muito bem as ideias e é o seguinte dê pontos positivos nesse notebook eu diria primeiro que ele tem uma USB-C completinha inclusive compatível com carregamento de 140 watts o que é bem legal teve uma excelente duração de bateria tem o suco na performance em jogos e é bem silencioso já de pontos negativos tem o primeiro o óbvio a tela de 60 Hz o que pesa demais e vai ser sim um divisor de águas o processador aqui não é dos mais fortes apesar de estar dando conta e esquenta demais no palmerash daí com base nesses pontos você decide se ele realmente vale ou não a pena pra você particularmente falando tirando a tela de 60 Hz é um baita notebook com uma 3050 de 6 GB é uma pena que a Lenovo optou por utilizar essa tela aqui porque senão ele seria uma escolha muito mais fácil porque ó o Dell G15 tem um conjunto melhor e mais completo mas ao mesmo tempo ele sofre com um problema crônico ali se o ambiente estiver muito quente perdendo performance já fizemos uma live mostrando isso outra opção seria o Tough Game F15 por conta da construção superior mas usa uma 3050 de 4 GB apenas já o Nitro 5 custa mais barato um excelente custo-benefício mas também usa a 3050 antiga então se você não liga para os 60 Hz de repente vai utilizar um monitor externo quando for jogar esse lock pode sim ser uma excelente alternativa ainda mais pelo preço que ele tem ficado custando abaixo dos seus 4.500 reais é um preço muito bom para esse conjunto aqui com exceção de que a tela é de 60 Hz então o conjunto todo não é tão bom mas o resto do conjunto tirando a tela é muito bom mas ó esse preço que ele fica nos seus 4.500 reais é baseado em promoções tá então recomendo que você acompanhe aí as promoções caso você não saiba onde encontrar promoções de notebooks nós temos aqui o nosso site benchpromos.com a gente posta promoções a gente fica caçando né e quando a gente encontra promoção a gente posta por lá para avisar vocês temos inclusive a página do lock mostrando onde ele está pelo menor preço se tem cupom de desconto se tem cashback então dá uma olhadinha vou deixar o link aqui na descrição assim como vou deixar o link também dos nossos grupos tá tanto do telegram como também do discord porque a gente posta muita coisa por lá mas enfim comenta aí o que vocês acharam aqui do lenovo lock ou apelidado por nós aqui como loquinho né ou loquinho deixa aí a sua opinião desse notebook se pelo menos vocês curtiram o vídeo não se esquece deixa o seu gostei considere-se se inscrever aqui no canal também para ajudar a gente a bater os 300 mil inscritos que não chega nunca e para acompanhar os próximos vídeos que vão sair por aqui também vou ficando por aqui espero que vocês tenham curtido até o próximo então até mais valeu tchau